Uma vida de luxo E carros importados É o DJ Henrique Silva Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não GW e não tá de bobeira, eu não só quero as... GW e não tá... GW e não tá de bobeira Eu só quero as soqueira, vem novinha, vem pra cá Eu só quero as cantureira, figurinha repetida, não completa algo É por isso que hoje eu não quero saber do meu passado Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Uma vida de luxo Carros importados Rótos potentes Passeios de lanchas e viagens E viagens E viagens E viagens E viagens Uma sentadinha Dani, que que vai embora? Já deu a hora da satanás E se건xa I leader Já deu a hora da satanás É o DJ Henrique Silva Vai me botar com o carinho Dani, vai sentar de novo Uma sentadinha Dani, que que vai embora? Já deu a hora de eu sentar na sua pirã Já deu a hora de eu sentar na sua pirã Já deu a hora de eu sentar na sua pirã Quando deu a hora que o seu danço virou Você é gostoso, eu quico que gostoso Vai me botar com o gai e a Dani vai sentar de novo Você é gostoso, eu quico que gostoso Vai me botar com o gai e a Dani vai sentar de novo Você é gostoso, eu quico que gostoso Vai me botar com o gai e a Dani vai sentar de novo Nós dois no quarto, no barraco Aos poucos foi se envolvendo Clima quente, nós pelado Tudo foi acontecendo Os vizinhos se perguntando o que que tá acontecendo Os vizinhos reclamando com o barulho que tá fazendo Não é o que cê está pensando Calma, ela só tá gemendo Em maquete, revelado Tudo foi acontecendo Os vizinhos reclamando com o barulho que tá fazendo Não é o que cê está pensando Calma, ela só tá gemendo Não é o que cê está pensando Calma, ela só tá gemendo Renda-verde, absurda-dem-pedida Quando vai fuder, rede para ser xingada Eu vou te xingar, tá leitada na sua cara Eu vou te xingar, tá leitada na sua cara Não é o que seu está pensando, calma, ela só tá gemendo Tem branquete revelado, tudo foi ordenando Os vizinho reclamando, parou o que tá fazendo Não é o que seu está pensando, calma, ela só tá gemendo Não é o que seu está pensando, calma, ela só tá gemendo Ah, eu adoro Eu adoro Nossa, é uma delícia Eu amo Sério Toma, toma, pica, puta Toma, pica, safada Toma, pica, puta Toma, pica, safada Toma, pica, puta Toma, pica, safada Eu vou te xingar Valeitado Nossa, pica, rama Toma, pica, puta Toma, pica, safada Toma, pica, safada Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Dei o dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calma Sabe onde está a Toaís agora? Mamando Right on Agora tu quer sair para a cachorrada Vai descendo gostoso, vai febrando vento Agora tu quer sair para a cachorrada Vai descendo gostoso, vai febrando vento Tema, tema, tema만 Tema, tema, tema É o DJ Fabrice Teixeira, bebê O DJ Fabrice Teixeira O DJ Fabrice Teixeira Estregue, 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 estregue Pararam pra reparar Estão ouvindo esse sonho Usando o seco no ar Merece nossa canção Mariela é o caralho Eu tô apaixonado enquanto do meu lado não tem lá lá Do que adianta hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Tô querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez É o DJ Henrique Silva Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó O Santo Colatino vai Colatino mora Vou beber aí meu xodó Nada de arrem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz com o meu xodó E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou o que ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem lá lá Não se adianta hoje em dia Pesta barra do outro dia Minha felicidade é ela Minha felicidade é ela Meu céu Ela é o meu amor Me conquistou Me conquistou e dominou Me fez Me apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz com o meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó E quando eu fico lá te imora É o DJ Henrique Silva Hoje eu vou arregaçar essa cidade É o meu xodó Deixa eu tirar em fogão É piada, vai Toma Toma É piada Noite de Oi, ai, ai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje eu tirei boca, vai piada Oi, o trem, o trem, o trem Foi bala, sal, pena, rozeira, ai, ai Hoje eu tô com dor em mim Caba não, caba assim Tô facinho, facinho Quando eu chegar no fogo A poeira vai subir Seu foneiro vai gritar Coqueiro que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos canos vão começar a dançar O forró vem manhocinho, tudo adianta mais Eu que não sou nada porra Puxo logo um ar pra trás Enquanto tiver suor E ele não vira pó Pode amanhecer no dia Eu garrendo o pé do forró É que é dez anos de boteco, relaxe Se der alguma coisa nós vamos pro meio do povo E nós fazemos a voz e violão Pode ficar tranquilo Fazer um? Pode Menina, caça comigo que você não passa fome De dia você come A cobra de noite A cobra de como A chantina e poca vai piar Vai em coma O mui piar a noite bem Hoje eu quero julgar Não toma muita cerveja Hoje eu quero aliviar A chantina e poca vai piar Vai em coma Vai balançar o pedra rozeira Hoje eu tô com dor em mim Capa não, cava sim Capa sim, cava sim Hoje eu vou arregaçar essa cidade A Ângia! Toma, toma Toma, toma Toma Pergunta pra onde eu vou Com uma palavra eu te digo Ei! Pergunta pra onde eu vou Com uma palavra eu te digo É o DJ Henrique Silva! Seu filho da... Automotivo Quero ver bunda descendo Quero ver bunda subindo Quero ver bunda descendo Quero ver bunda subindo Quero ver bunda descendo Pino, 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 pino Quero ver o pão tá descendo, 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 descendo Quero ver o pão tá subindo, pino, 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 pino Pergunta pra onde eu vou Com uma palavra eu te digo Pergunta pra onde eu vou Com uma palavra eu te digo Cê pensa que cê vai pra onde É o seu filho da puta Automotivo Quero ver o pão tá descendo Quero ver o pão tá subindo Quero ver o pão tá descendo Quero ver o pão tá Automotivo Quero ver o pão tá subindo Quero ver o pão tá descendo Quero ver o pão tá subindo Quero ver o pão tá descendo Quero ver o pão tá subindo Quero ver o pão tá subindo Quero ver o pão tá descendo Quero ver o pão tá subindo Quero ver bunda subindo Aê, só cor, hein? Só cor, não põe uma goiçosa Ela respira já toda ofegante, grita até o sol roia O sol se pôr naquelas cenas e ela guica sem parar Por cima ela se medica pra dar a toa É o DJ Henrique Silva Eita caralho, contita, 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 contita Caramba bolada, ah, ah Eita caralho, contita, caramba bolada Eita caralho, contita, 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 cont No baile do Elipa vai roçando, roçando vai, 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 roçando, roçando esse tempo O daria no baile do Elipa vai O DJ Carlos Henrique é o DJ da cachorrada Pois é, não pega a visão de malandro Esse é o do GZ raparulhando em todo lugar Aê, só cor, hein? Só cor pra uma gostosa Ela respira já toda ofegante, grita até o sol roia O sol se pôr naquelas cenas e ela quica sem parar Por cima ela geme de quatro, ela toma Faz novinha jogando de quatro Eita caralho, vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar, vou te tacar no bombolado Eita caralho, vou te tacar no bombolado Eita caralho, vou te tacar no bombolado Eita caralho, vou te tacar no bombolado Você mora geme de quatro, ela toma, 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 toma Ouçamos, ouçamos, hoje tem bulgaria No baile do Eric, papai O Titi Carlos Henrique é o Titi da cachorrada Não pega a visão de baladro E se eu não te zerra barulhando em todo o carro Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo Ei, ei É o DJ Henrique Silva Vamos começar mais ou menos assim, ó Pelo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza E pina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, assim, assim Ai caralho, vai 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 né Quero ver você sentar Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Se tá com problema, a tua filha resolve Na cama ela é foda, ela desenvolve Se tá com problema, a novinha resolve Na cama ela é foda, ela desenvolve Vai, desce e sobe Desce e sobe, vai, desce e sobe Desce e sobe, vai, desce e sobe Já que começou, para não que tá bom, vai, vai Vai, desce e sobe, desce, vai, desce e sobe Vai, desce e sobe, desce e sobe, desce, desce e sobe Tudo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza E pina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai rebolando gostoso, na contramão Novinha safada, vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso, na contramão Novinha safada, vai até o chão Dá uma travada, mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ, depois tu joga pra mim Quero ver você sentar Quero ver você sentar Pode ela, pode, pode não Pode ela, pode, pode Ela, pode, pode Ô, como é que eu nomeava aquela música lá Que eu tô botando um vídeo pro cigano Aquela que é assim, ó Ê, Ê É o DJ Henrique Silva É o DJ Henrique Silva O que é isso? Movimenta, movimenta, se ele é com a piranha Música Paga de novo, pega 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 esse burgué gostoso Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um ancho lá nas costas, passando de radim Vem, vem, vem colocando, meu vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, meu vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher Tu não vai se arrepender Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Depois mexer Tu vai sentar É o DJ Henrique Silva Tu vai se arrepender Depois mexer Desce com isso na mão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Ela que fala para segurar a pressão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Quando ela viu essa vela 2020 e hoje Ela perdeu a pose Não conseguiu disfarçar Vai descer Vai jogar O risco que tá na mão Não precisa acelerar Devagar Devagarinho Para virar a sua trend Agora é jogar assim Devagar Devagarinho Pode derramar o papo Também passe o gostosinho Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Chega no baile, pé de mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave pra tentar com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda vem Quando toca a caixa a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa a bunda vem Quando o Gavi bate a bunda Quando toca a caixa a bunda vem É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade de cantar essa música terrível Assim É a letra mais difícil Assim É o que tem Henrique Silva Só as virgens Assim As gatinhas Só as virgens Assim É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade de cantar essa música terrível Será que vocês vão conseguir? Assim 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 Só as virgens Assim Só as virgens Assim Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida Pra se perder Chega no bar Ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade É o DJ Henrique Silva Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida Pra se perder Chega no bar Ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade Descendo Eu tô pra subir Não vou achar É que ela desce Vamos olhar no movimento Desce Que hoje Que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga pra setinha Preste atenção Vão lá via Você fala te vão no modo normal Toma, toma pau Toma, toma pau Toma, toma pau Toma, toma pau Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Eu só quero as que eu não comi Nunca é do nada Ih, caralho, então vai Nunca é do nada Vamos começar, hein Vamos começar, vai Nunca é do nada É o DJ Henrique Silva Ela é uma causa da beleza e mostra Ela é uma causa da beleza e mostra Ela foge com mim, foge com Ela foge com mim, foge com Ela foge comigo, foge maneiro, foge com Ela foge com mim, capricha na assenda da dentro do meu carro Capricha na sentada do puto no meu carro, bicho Caralho, tô com o que vamo, hein? Nunca é do nada, sempre com o motivo Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causa, dá pra poder sair com o viu Ela não entende que nós vivemos assim, caralho Nem há aí pra nada Já se envolve sabendo que não vai voltar pra casa Vem, 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 se dá refoada Se senta pute, gente, toma peru de casa Vem, 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 se dá refoada Se senta pute, tu vai tomar, vai ligar Vem, 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 vem Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causa, dá pra poder sair com o viu Ela arruma a causa, dá pra poder sair com o viu Fode comigo, capricha na sentada do puto no meu carro, bicho Ela fode comigo, fode maneiro, fode maneiro Fode comigo, capricha na sentada do puto no meu carro, bicho Nunca é do nada, sempre com o motivo Nunca é do nada, sempre com o motivo Ela arruma a causa, dá pra poder sair com o viu Ela não entende que nós vivemos assim, caralho Nem há aí pra nada Já se enfoque sabendo que não vai voltar pra casa Vem, 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 se dá refoada Se senta pute, gente, toma peru de casa Vem, 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 se dá refoada Se senta pute, tu vai tomar, vai ligar Vem, 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 vem Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na firma do Clote 10 Na firma do Clote 10 Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 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 Rola muita putaria Na firma do Clote 10 NIL Tô machucando a tua vagina 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 Tô machucando a tua vagina